E agora vamos seguir aqui no estúdio. O governador do estado, Fábio Mitigieri, empoçou os novos secretários na última segunda-feira e entre os nomes está a delegada Viviane Pessoa, que é a nova secretária de Estado da Justiça. A Viviane Pessoa veio morar em Aracaju aos 11 anos de idade, juntamente com os pais. Já adulta, cursou o direito na Universidade Tiradentes e foi aprovada no concurso para delegada de polícia nos estados da Bahia e Sergipe. E aí, entre os dois estados, ela escolheu Sergipe para iniciar os seus trabalhos. É casada, mãe de dois filhos e para conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais os desafios e ações que serão desenvolvidas na pasta da Justiça, eu converso e tenho a honra de receber ao vivo aqui no estúdio ela que já tomou posse e está aqui com a gente. Prazer imenso recebê-la aqui. Ela que chegou bem cedinho, super pontual, ela e a equipe. Eu agradeço a sua presença desde bem cedinho aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Muito honrada com o convite, Tamires. E cheguei cedo porque eu gosto de falar, tem que ter tempo. Gosto de contar um pouquinho do que a gente faz em cada pasta, dividir com a população, né? Porque a gente trabalha para a população sergipana. Verdade. A imprensa sergipana já acompanha o trabalho da delegada Viviane Pessoa, que tem mais de 20 anos de carreira. Eu vou citar algumas delegacias que ela esteve à frente. Profissionalmente, ela trabalhou nas delegacias do Santa Maria, no Fernando Collor, segunda e oitava delegacias metropolitanas. Também passou pelas delegacias especializadas de turismo, do consumidor, meio ambiente. Também passou pelas delegacias de crimes de trânsito, de defraudações e combate à pirataria e de proteção à criança e ao adolescente. Então, é uma vasta experiência nesses 20 anos. E agora, recebendo aí esse desafio de estar à frente da Secretaria da Justiça. Qual a expectativa daqui para frente e, de antemão, quais os principais desafios já esperados? Então, um grande desafio. Eu fiquei muito feliz com o convite do governador Fábio Mitigieri, porque um dos compromissos do governador era dar esse espaço às mulheres. Então, são seis secretárias em pastas relevantes. Eu venho com uma história de coordenação no estado de Sergipe, coordenando o interior, coordenando a capital, dirigindo o departamento que hoje é vanguardista, porque trabalha com crimes cibernéticos, com a fraude no meio virtual. E com essa experiência, pude contribuir um pouco, engrossando esse corpo de secretariado, que é um secretariado plural. E a gente tem secretários já experientes, já com uma caminhada política já consolidada e temos secretários que têm uma experiência técnica que vem também para agregar. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Agora, tenho o compromisso de dar continuidade ao trabalho de doutor Cristiano, porque doutor Cristiano ficou na pasta seis anos. Com isso, ele conseguiu fazer um trabalho sólido, histórico, marcante. E trabalhou várias vertentes. Conversava com ele na transição, que foi uma transição exitosa, uma transição excelente. Conversava e ele dizia, eu tinha três metas. Pacificar o sistema prisional, valorizar a carreira. E hoje a gente tem os policiais penais, impostos relevantes, e com a carreira reconhecida. E trabalhar a ressocialização. E ele conseguiu trabalhar esses três eixos. Então, quando você pega uma pasta organizada, um sistema prisional pacificado, você consegue ter uma base para você trabalhar questões no viés social. Para que a gente possa realmente ter um olhar mais aprofundado nessas questões sociais, que são também um caminho do governador Fábio Mitigiel. Então, a gente tem já reunido a equipe, já começamos as reuniões de trabalho desde a transição, e estamos estudando quais os melhores caminhos agora, no início, que projetos desenvolver, para que a gente tenha esse toque, esse olhar social, que é uma marca na minha trajetória como gestora. Eu sempre procurei ter um contato muito próximo com a população, sempre procurei ouvir e dar uma resposta dentro desses anseios, para que a gente realmente faça um trabalho que chegue na ponta e que traga algum resultado, alguma resposta ao que a população espera da gente. Secretária, o Brasil, infelizmente, enfrenta o crescimento da população carcerária. Nós mostramos aqui, diariamente, no Balanço Geral, as prisões que são feitas pelo Denarque, por outros departamentos, principalmente no tocante ao combate ao tráfico de drogas. Mas, muitas das vezes, as leis, elas são frágeis, vulnerabilizam, e aí muitos desses traficantes não ficam presos a longo prazo. Quais são as metas que devem ser colocadas em prática no tocante ao combate ao tráfico de drogas, no sentido de fortalecer ainda mais o trabalho da polícia? Porque a população questiona muito, a polícia prende, mas a justiça, dias, semanas, meses, solta. E aí, quais são esses desafios no tocante a essa realidade? Então, para mim é muito bom vir da segurança pública, porque eu tenho esse olhar da investigação, da inteligência, e são secretarias irmãs, trabalham o caminho juntas. Esse trabalho de investigação e de inteligência, ele também passa pelo sistema prisional. A gente também faz esse acompanhamento. Inclusive na questão do tráfico, na questão das organizações criminosas, esse trabalho é feito em parceria, é um trabalho de inteligência, onde existe uma troca de informação, uma interação entre secretarias. O que a gente tem hoje em Sergipe? A gente tem hoje uma polícia civil fortalecida, que faz uma investigação consistente, que faz um procedimento que dá realmente condição do Ministério Público atuar com provas contundentes. E com isso a gente consegue uma boa resposta na questão processual, no processo criminal e na manutenção de criminosos perigosos no sistema carcerário. Quando a gente chega no sistema carcerário, aí a gente tem um trabalho onde o doutor Cristiano conseguiu escalonar essa divisão do cárcere. Os mais perigosos em um local, os criminosos de crimes sexuais em outro local, os criminosos de baixa periculosidade em outro local. E com isso, que isso foi uma mudança grande, estrutural, estratégica, e que ele encampou. Porque você mexer no sistema prisional nesse nível estrutural, você tem que ter muita segurança do passo que você está dando. E o doutor Cristiano deu esse passo com a equipe dele. Essa equipe, boa parte ficará comigo. Olha que presente, né? Verdade. Eu, assim, sou muito abençoada, porque muitas coisas boas acontecem, porque o destino se encarrega de me ajudar na caminhada. Então, eu pego uma pasta difícil, complexa, mas também com esse suporte de uma equipe já muito coesa, técnica, e com essa passagem que vem de uma pessoa muito experiente, que é o doutor Cristiano Barreto, e que é um amigo. Um amigo que conhece o meu trabalho, que validou o meu nome, que quer que dê certo, né? A gente quer muito que dê certo. É um desafio novo, eu ainda não sei como serão esses passos que vou dar, mas eu vou sempre com muita vontade, muita coragem. Vou com muito empenho, e vou com essa experiência de trabalhar com a equipe. Eu acho que quando você tem a consciência de que você não realiza um trabalho sozinho, que você não está sozinha na caminhada, que cada um naquela engrenagem é importante, não existe um mais importante do que o outro. Existe quem está como porta-voz, que no caso eu, a frente da Secretaria de Justiça hoje, sou a porta-voz dos policiais penais, sou a porta-voz das famílias dos presos, sou a porta-voz dos presos, dos encarcerados, e sou a porta-voz da população que quer uma resposta do sistema prisional, quer uma resposta do PROCON. Então, esse trabalho em equipe, sempre para mim foi muito forte, muito presente, e foi como eu consegui ter bons resultados na polícia civil. A parte mais difícil para mim, ao assumir a secretaria, foi deixar a minha equipe. Porque você forma uma família. Quando você se dá conta, você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa. Então, aquelas pessoas com quem você trabalha, que você estabelece relação de confiança, um vínculo de confiança, passa a ser uma família fora da sua residência, uma família no trabalho. Então, para mim, foi a parte mais difícil no início. Foi me separar da minha equipe, são pessoas que me acompanham desde que eu entrei na polícia. Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo do dia que eu comecei. Hoje é aniversário dela, a Cristina, se estiver ouvindo, manda um beijo para ela. Ela é madrinha do meu filho. E uma pessoa que eu trabalhei 21 anos ao lado dela. Tive que me separar dela. Então, é muito difícil. São laços profissionais. São laços. Laços de confiança, que se tornam laços de amizade. Isso. E tudo isso corrobora, com certeza, com um excelente resultado na sua atuação. A secretária citou, no início da nossa conversa, a importância do trabalho do doutor Cristiano em relação à ressocialização dos presos. Quais são as ações e projetos que a senhora pretende atuar para dar continuidade a esse trabalho no processo de ressocialização e a importância disso para a sociedade. Porque se o preso, de fato, ele cumpre a pena e retorna para a sociedade preparado, nós já mostramos aqui no Balanço Geral, inclusive, várias histórias de ex-presidiários que foram ressocializados, conseguiram retornar para a sociedade, conseguiram trabalhar, gerar renda de forma honesta. Quais seriam os primeiros passos nesse quesito de ressocialização? Então, é realmente um caminho árduo. Mas o que é que eu falo? Quando uma pessoa entra no sistema prisional, ela vai ter um tempo ali para cumprir a pena. E ela vai retornar. Então, o que é que a sociedade espera? Que ela retorne melhor. Esse é o desafio. A gente conseguir que uma pessoa ingresse no sistema e saia melhor do que entrou. Porque aí você vai ter uma pessoa que vai ter um ofício, que vai trabalhar, que vai gerar renda, que vai restabelecer vínculos familiares, que você vê nas filas de visita. As famílias estão lá. Não abandonam seus entes, seus parentes. acreditam, depositam esperança de que eles vão se recuperar. E a gente não pode tirar essa esperança, não, das famílias. A gente tem que realmente dar uma porta de oportunidade. Então, eu tenho histórias exitosas durante a minha trajetória na polícia civil que ficaram guardadas, né? Eu fiz uma intervenção junto a um diretor de presídio sobre uma pessoa que estava doente no sistema carcerário e ele conseguiu colocar essa pessoa na marcenaria, que é um dos trabalhos de ressocialização. E esse rapaz, ele hoje tem uma marcenaria. Olha que bacana. Sustenta a família dele, gera renda e é um pai de família, um homem de bem. E ele passou pelo sistema prisional. E é uma história real. Então, como é que eu não vou acreditar? É possível, né? É. E eu falo disso pra quem está do lado de fora, pra família que está do lado de fora, preocupado com a violência, preocupado com o perigo que é você ter uma pessoa que sai do presídio com medo. Então, o que é que você fala pra uma família dessa? Essa pessoa, ela tem que sair melhor. Ela tem que sair sem dar trabalho à polícia civil. Sem dar trabalho à polícia militar. A gente tem que buscar recuperar, tem que buscar trazer uma palavra de esperança pra essa pessoa que está no cárcere e pra essas famílias. pra que ali não seja apenas um depósito temporário de pessoas. Elas vão sair. E a gente precisa conseguir que elas saiam melhores. Então, a ressocialização vem nesse resgate. E como uma resposta pra sociedade, o que é que eu vou devolver pra você? Então, é um desafio grande, mas eu acredito muito nisso. Verdade. Esse entusiasmo, é nítido, né? Esse entusiasmo que a delegada e agora a secretária transmite pra nós, se colocando como porta-voz, como nossa porta-voz também, enquanto sociedade. Então, houve muita confiança quando o atual governador do estado, Fábio Dittgeri, depositou em suas mãos essa nova missão. Houve algum pedido especial, algum pedido urgente, em relação a esse momento inicial do governador? O governador, ele é exigente. Ele quer que a gente realmente trabalhe o Sergipe. Então, assim, um dever de casa foi vamos buscar recursos pra Sergipe no governo federal pra que a gente não só trabalhe com os recursos do estado. Porque se a gente consegue trazer recursos, a gente consegue implementar mais políticas públicas. Então, ter projetos prontos pra que a gente consiga, em Brasília, trazer recursos. E a Brasília, porque o governador vem com essa experiência parlamentar de ajudar a todos os estados. E aqueles estados que são mais organizados, mais preparados pra aplicar os recursos, eles têm um olhar mais atento dos parlamentares. Então, essa experiência do nosso governador Fábio Dittgeri é preciosa. E ele tem sido um mentor, ele tem nos dirigido nesse caminho. Então, eu tô assim, né? Eu estou buscando esse conhecimento cada vez mais com a equipe técnica que me acompanha. Já estou com um agendamento pra ir fazer uma viagem a Brasília. A Secretaria de Justiça já é uma secretaria que trabalha muito com os recursos federais, que já desenvolveu muito isso. Delegada, vou pedir licença. A gente vai rapidamente agora para o Jornal da Recó 24 horas. Ela continua aqui e daqui a pouquinho eu volto com mais informação. Continue aí. Voltamos aqui com o seu balanço geral na tela da TV Atalaia. Pra você que acabou de ligar a TV, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a atual secretária da Justiça, Viviane Pessoa, que está conversando com a gente sobre os desafios, a carreira e os projetos aí nessa nova missão. A gente falava sobre a sua viagem agendada para Brasília. Qual será o principal objetivo? Então, o objetivo de ir à Brasília é fazer contato com os órgãos federais que liberam recursos para a Secretaria de Justiça, para o sistema penitenciário, para o PROCON, que a gente tem um trabalho também muito importante do PROCON. Trabalho forte. Então, já vou despachar com o governador sobre a equipe, sobre essa aí da Brasília e a gente pretende dar continuidade a esse trabalho da Secretaria de Justiça. Bacana demais. Uma outra pergunta que é importante fazer em relação aos profissionais que estão atualmente trabalhando no sistema penitenciário. O número de profissionais a senhora considera suficientes ou é necessário ainda mais reforço? Veja, houve um concurso público, houve uma valorização da carreira, hoje são policiais penais, têm um reconhecimento do trabalho de excelência que eles realizam, que os policiais penais realizam, mas a gente sempre tem que planejar a médio e longo prazo concursos públicos para que a gente preencha sempre a carreira. Isso é importante. Hoje, atende a demanda, atende, mas existem necessidades, existem necessidades. Se a gente tivesse um quadro maior, teria como empregar essas pessoas, teria como empregar. a gente tem profissionais dedicados, abnegados, dão conta do trabalho, dão, dão conta do trabalho, mas a gente precisa ter esse planejamento em todas as áreas que você tem, servidores públicos que ingressam por concurso público, você tem que sempre planejar o reingresso para você oxigenar e para você ocupar as aposentadorias, os afastamentos, então, é também um olhar que eu devo ter sobre a carreira. Então, a senhora considera que já os policiais que existem, que já estão trabalhando já, são suficientes, porém, se tiver mais para somar a essa equipe que já existe, vai ajudar ainda mais o trabalho. Agora, para finalizar, eu gostaria de citar a representatividade feminina, o quanto é bom o governador do Estado escolher uma mulher para estar à frente da Secretaria da Justiça, representando a figura feminina com um trabalho humano, acessível, dando voz a todos. Então, eu quero parabenizar, desejar sucesso no seu trabalho e conte com a TV Atalaia nas coberturas, no sentido de levar informação para a população. Então, realmente é, assim, uma alegria a gente ter um espaço tão importante no governo, ocupado por mulheres, por seu conhecimento técnico, pelo trabalho que já foi desempenhado. Então, realmente é muito bom porque a gente agrega, a gente traz esse olhar humano e a gente também é firme em tudo o que precisa. E você precisa equilibrar essa balança entre o humano, entre o lado coração e o ser firme na hora que tem que ser firme. Então, assim, eu estou muito feliz com as minhas colegas e amigas secretárias, somos seis na pasta, tem outros cargos relevantes ocupados por mulheres e a gente tem realmente procurado fazer a diferença, levar esse espaço de empoderamento da mulher para espaços de poder, para ocupar o governo. E é um olhar do nosso governador, a gente só tem a agradecer. Perfeito, ele entendeu aí que a mulher ela pode ser sensível e humana, mas também pode ser firme, como a Viviane pensou. Quero agradecer, um excelente dia e muito sucesso. Eu agradeço, agradeço o espaço, acho que a imprensa, eu digo que é o cordão umbilical entre o trabalho do gestor e a pessoa que está na ponta para receber esse trabalho. Quando você informa, você empodera o cidadão. Então, eu agradeço sempre esse espaço da imprensa, sou uma apaixonada pela imprensa. E as portas estão abertas da Sejuc. Obrigada mesmo. A secretária Viviane Pessoa é realmente acessível demais, ontem conversava com ela já adiantando algumas informações para estarmos juntas aqui. E é muito bom ter uma secretária com esse espírito de liderança e com essa abertura para a imprensa. Isso é importante demais. Bom dia e até breve. Bom dia. Obrigada também e toda a sua equipe. Obrigada mesmo. A gente que agradece. a gente que agradece.